O Céu Ele prometeu a graça E eu de ser fiel Faço um pacto com Deus De levar minha família para o Céu Se há renúncias a fazer Se há perdão oferecer Vou lutar, vou rezar E clamar aos céus Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do Teu amor Eu Te consagro o meu lar Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do Teu amor Diante do Rei Vou proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Faço um pacto com Deus De levar De levar minha família Para o Céu Se há renúncias a fazer Se a perdão oferecer Vou lutar Vou rezar E clamar aos céus Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do Teu amor Eu Te consagro o meu lar Seja bem-vindo Seja bem-vindo Pode entrar Meu Senhor Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do Teu amor Diante do Rei Vou proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Com minha família Lá no céu Quero morar Eu e minha casa Eu e minha casa Serviremos ao Senhor A minha casa É lugar do Teu amor Diante do Rei Vou proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Diante do Rei Diante do Rei Vou proclamar Com minha família Lá no céu Quero morar Com minha família Não sei do que Seja bem-va Com minha família Com minha família Legenda Adriana Zanotto